A taça do mundo é nossa Com o brasileiro não há quem possa Eretra a esquadrão de ouro É bom no samba, é bom no couro O brasileiro lá no estrangeiro Mostrou o futebol como é que é Ganhou a taça do mundo Sambando com a bola no pé Tiago!